A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 28 versículos 8 a 15 Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse alegrai-vos. As mulheres se aproximaram, prostraram-se diante de Jesus abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, Dizendo-lhes, dizei aos discípulos dele, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, Enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Estamos na Páscoa. Hoje não é uma segunda-feira depois da Páscoa, mas é segunda-feira da oitava da Páscoa. Durante cinquenta dias estamos na Páscoa até o Pentecostes. E durante esta semana, começando por esta manifestação que as mulheres tiveram ao se encontrarem com Jesus lá perto do sepulcro, nós vamos acompanhar durante estes dias as várias aparições de Jesus. E é interessante como o Evangelho é corajoso e a Igreja também. Colocando aqui duas interpretações. Uma é a interpretação do boato que o corpo de Jesus tivesse sido roubado pelos seus discípulos. Na realidade a Escritura está dizendo para nós, olha, você tem que escolher. Escolha, você quer a interpretação da fé, o testemunho dado pelas mulheres e depois pelos apóstolos e pela igreja, ou você quer o boato que correu entre os judeus. Nós acreditamos que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele se manifestou aos discípulos e a nós também se manifesta. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.